Aqui é um exemplo prático, aqui no caso havia 64 símbolos ou letras do alfabeto, e aqui foi no lado esquerdo da ordenada, foi estimada a probabilidade de cada um deles estar aqui na cor azul, aproximadamente gaussiana. Então projetando um código de Ruffman, a gente vê que o número de bits por palavra código está aqui em verde, então a gente pode observar que para os que seriam os símbolos mais prováveis, o código acabou atribuindo 4 bits, então as palavras código dessas letras aqui seriam de 4 bits. E a medida que a gente vai andando, olha essas outras letras ou símbolos que tem uma probabilidade bem baixa, aí ela já tem, no caso aqui por exemplo, esse cidadão aqui em azul, a probabilidade dele é baixa, e aqui o número de bits já chega próximo a 19, 17 bits para esses cidadãos. Então é uma palavra código longa porque ele ocorre pouco. Então esse é um exemplo de código de Ruffman para se atingir a entropia da fonte.